A polícia prendeu um homem acusado de tentar contra a vida da ex-mulher, da sua filha pequena e na sequência iria cometer o suicídio. O fato se deu aqui próximo a Caicó, na cidade de São João do Sabujir. Graças a uma ação rápida da polícia, ele acabou sendo preso e conduzido aqui para a delegacia de polícia. Trata-se do Lucas, que é ex-militar do Batalhão de Engenharia e Construção de Caicó e ultimamente estava trabalhando como pedreiro. E é acusado de tentar a contravida da ex-companheira, da sua filha menor e ainda da ex-mulher. Ele teria sido flagrado pela polícia em posse de uma arma branca, de uma faca, nos braços da sua filha menor de idade e estaria ameaçando a própria filha. Ele acabou preso e conduzido aqui para a delegacia de polícia em Caicó. Vamos conversar com ele agora para ouvir a sua versão. O Lucas Ferreira Nóbrega, ele tem 20 anos de idade, é pedreiro e mora na cidade de São João do Sabujir. E acabou sendo preso sob a acusação de tentar contra a vida ou pelo ameaçar a ex-mulher. E a informação que tinha é que ele teria ameaçado matar a filha, matar a mulher e se matar. Lucas, como é que aconteceu isso na verdade? Foi dessa forma mesmo? Como foi isso lá em São João do Sabujir? Foi o seguinte, a gente se separamos, nós dois, ela se separou de mim. Aí foi no dia que eu tinha pegado até uma confusão com o menino lá que nós já tínhamos arranjos de muito tempo. Aí eu fui lá para pedir para ver minha filha que já fazia mais... Olha, ela trouxe minha filha para Caicó, estava querendo tirar ela de mim. Não estava querendo deixar eu ver, falou isso na frente da minha mãe, falou na frente de todo mundo. Aí eu peguei, levei minha filha em casa e pedi para minha mãe chamar ela lá. Aí ela começou a dizer que ia chamar a polícia, que ia chamar a polícia. Eu disse que não chamasse a polícia, que ela fosse lá, que eu ia conversar com ela numa boa e entregar para a gente resolver tudo. Aí nisso, quando a polícia chegou lá, eu fiquei louco. A única coisa que eu queria era não ser preso por eles. Aí eu peguei minha filha no colo e estava com a faca na mão. Mas nunca que eu apontei a faca para minha filha, nunca que eu ia matar minha filha, fazer nada com minha filha. Porque eu amo ela, nem essa mulher também. Na hora você estava com a faca na mão, você estava com a filha nos braços também? Eu estava com a filha no braço e a faca do lado, mas eu não apontei nenhuma vez para ela, para a minha filha. Certo que quando eu saí correndo com minha filha, a primeira casa que eu vi, eu entreguei minha filha e falei para os povos que estavam lá dentro da casa, olha, cuide bem da minha filha. E isso lá eles têm certeza que eu fiz isso. Até o seguinte que eu corri e fui preso. Você viveu quanto tempo com a mãe da menina? O primeiro casamento da gente foi faz mais ou menos um ano. A gente se separou, aconteceu briga, tudo. Aí a gente voltou e teve essa filha de novo. Aí foi devido a eu ter usado, estar usando drogas, sabe, maconha. Você é usuário de drogas? Maconha, estava usando, mas já fazia um mês já que eu não vinha usando, já para poder ver minha filha. Para não ter perigo de ninguém falar nada, que eu era usuário de droga. Estava normal lá, trabalhava com homem evangélico lá e tudo. E eu jamais que eu ia fazer nada com minha filha, jamais, nunca que eu ia fazer nada com ela. Todo mundo lá viu, que eu entreguei, na hora que foi, o medo que eu tive era de, na hora que estava lá, porque já tinha muita gente. Se eu entregasse ela ali, para eles, o que eles não iam fazer comigo, né? Primeiro você pegou a menina e chamou a mulher que iria conversar com ela. Pedi para a minha mãe ir lá. Primeiro eu fui lá, busquei a menina. Aí a mãe dela foi comigo até lá em casa. Aí eu conversei com a mãe dela, dá para você pedir para a Isadora vir aqui, que eu quero conversar com ela, não vou fazer nenhum mal nem para ela e nem para essa menina. A gente conversando aqui, pronto, acabou tudo. Mas peça para ela vir, aí foi a mãe dela, aí não apareceu ninguém. O pedaço, minha mãe apareceu lá. Aí minha mãe disse, Lucas, a polícia já está vindo aí. Aí eu só fiquei doido, sabe? Não sabia o que fazer, não sabia mais jamais que eu ia fazer nenhum mal para a minha filha. Se a mulher estivesse vindo sozinha, o que você iria falar para ela? O que eu ia conversar com ela, tentar reatar com ela. Se na hora ela dissesse que não, você com essa faca na mão. Se na hora ela dissesse que não, eu só peguei a faca na mão, que foi para eu tentar sair de lá. Mas se na hora ela tivesse dito para mim que não, minha família está toda indo embora agora, eu não tenho mais ninguém. Minha família está toda indo embora. A única coisa que eu queria era ficar com minha filha e minha mulher de volta, mas ela não quis mais. Lá na casa dela, no dia que eu entrei lá, foi no dia que ela me deixou. Eu entrei lá, eu segurei ela mesmo assim e empurrei, mas eu não bati nela. Eu não bati nela. Sempre quando eu vivi com ela, pode perguntar para ela. Nunca toquei um dedo nela. Nunca toquei um dedo nela. Jamais que eu ia fazer algum mal para a minha filha. Jamais. Quanto tempo você está morando em São João do Saboginho? Faz assim, eu... A gente moramos um ano lá, fomos para Minas, voltamos, faz mais ou menos três anos. E não deu certo por que o casamento? Não deu certo por causa que eu estava usando maconha, só que sempre fui trabalhador. E também o aluguel da minha casa estava atrasado, a gente ia ser despejado, porque eu passei uma fase lá de não pegar serviço. A gente ia ser despejado. Aí devido a mãe dela botar muito na cabeça dela para ela sair, ela pegou e foi. Aí todo mundo na cabeça dela, o que eu queria com ela era reatar, mas jamais que eu não ia fazer nada com ela. Porque quantas vezes eu não já fiquei com ela sozinha assim, eu e ela sozinha, sem ter essa menina. Ela disse na minha cara, ela pode perguntar para a mãe dela, ela disse na minha cara, eu não gosto mais de você, não vou ficar com você mais. Eu e ela sozinha dentro de uma casa. E eu aceitei, normal, fiquei, fiquei atrás, fiquei atrás. Aí vi que não dava mais certo e pronto. Aí certo dia a gente conversando pela internet, a gente se encontrou aqui em que agora eu era do batalhão. Aí foi, viu que não dava mais, aí pegou a gente, voltou de novo. Aí tivemos essa menina, só que jamais que eu ia fazer nada com minha filha. Nunca, nunca que eu ia fazer. Todo mundo via, olha, eu estava trabalhando sem parar. Eles não vinham atrás de mim para pedir nada para a menina, não. Era eu que ia lá, na casa da mãe dela. O que é que minha filha está precisando? O que é que minha filha está precisando? Tudo, tudo, eu deixava tudo já para, pode perguntar para eles lá. O que eles mesmos vão dizer, essa é a minha parte de homem. Agora, jamais que eu não ia tocar um dedo na minha filha. Você chegou a passar quanto tempo como militar no batalhão? No exército, não foi? Um ano. Cheguei a passar um ano no batalhão. E você já estava com ela? Isso. Eu, já no final de eu sair do batalhão, eu reatei com ela já no final de eu sair do batalhão. E agora, o que você quer dizer é que em nenhum momento ele quis ameaçar de morte ela, nem a sua filha? E na sequência se matar, lá no momento? Você pensou nisso, não? Jamais. A única coisa que eu queria, eu só fiquei aperreado quando a polícia foi lá para me pegar. Porque no momento que eles chegaram, dois conversando comigo, disse, não, vamos resolver na calma. Só que um já estava entrando por trás da minha casa já. E eu percebi. Aí eu conversei com minha mãe, eu falei, mãe, vamos comigo, do meu lado que eu vou entregar ela para você e vou fugir. Foi o que eu tinha dito na hora. Só que aí muita gente fechando em cima de mim, aí eu fui, corri com a menina para perto da escola do grupo. Entreguei ela na primeira casa que eu vi. E na hora estava um senhor sentado no sofá e a mulher do cara, eles dois me conhecem. Que até no final de semana eu estava com eles numa festa lá embaixo. Aí eu peguei e disse, olha, cuida da minha filha. Pode até perguntar para eles, quando eu entreguei eu dei um beijo na minha filha e disse que amava ela. Está aí, portanto, o Lucas está preso, será conduzido para a penitenciária estadual do Ceridó. Ele afirma realmente que é inocente, em nenhum momento, quis tentar contra a vida da sua ex-companheira, da criança, da menina. E também, na sequência, a informação que ele ia cometer o suicídio. Mas o fato é que ele está aqui e vai ficar, portanto, à disposição da justiça. Com imagens de José Alberto, de Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgente.